Emi, Emi, do céu! Eu não consigo nem dar bronca, Jesus. Deixa eu ver sua mãozinha! Toda maquiada, que linda! Eu não sei, eu não sei o que eu faço com você, Emi. Tá gostoso aí, Emi? Você não comeu batom não, Zé? Hein? Quem que comeu os 20 reais? Quem que comeu aqueles 5 reais, os 20 reais? E o meu rímel? Caceta! Quem que comeu o meu batom foi você, eu já vi! Shogun! Deixa eu ver se você comeu alguma coisa! Não! Fio da puta! Fio da puta!